Ah, eu gosto dessa skin do ZZ Posso mesmo Dubla diva, imagina diva com minha voz Pede pra nerfar, noob Oh, coitadinho Um pouco de Kura Kika iria bem, viu? Oh, não precisava Ela é abusada pra caramba, né, cara? Não, Mr. Catra é o Roadhog ou Magoshi Hoje vai rolar, putaria Tá tirando sal com a minha cara, é? Vamos dizer ZZ Mr. Porco, né? É, Road Kata, Catra Road Kata Blizzard Contrato Urugia Eu tava patrocolando aqui E o Catra começou a falar no meu fone Bang, você viu o contrato que eu te mandei? Nem viu, nem conseguiu ver, né, moça? É porque eu tô curioso Pra saber se eu já paro de streamar, tá ligado? E aí, player mais, tudo bem, querido? E aí, King Safadão, tudo bem? Você que é o cara do Trigon Run, né? Tá ligado Eu tenho ele instalado ainda Só não voltei a jogar ele O PVZ sugou minha vida O WoW Classic também Eu não sei qual é o botão da cura Ah, esse aqui É muito difícil Calma Esse aqui É O do dano Eu tenho que gravar qualquer qual, cara Eu não sei Calma Tá Braço direito, cura Braço esquerdo, dá dano Braço esquerdo, dá dano Braço direito, cura Tenho que lembrar disso Eu tô tentando colocar a Orbe da Discord Nos meus aliados Pensa na ruindade que isso vai dar Eu tô confutindo os putão tudo aqui Se a canoa não virar Eita, rolou treta aqui Não deu tempo Falou, coleguinha Falou, coleguinha Eu não sei onde você tá pra te curar Cadê você? Cadê? Olha lá, olha lá, olha lá C9 C9, C9 Perdeu a carga Perdeu a carga Foi? Ah, perdeu a carga Perdeu a carga Perdeu a carga Perdeu Perdeu a carga Eu tô confundindo os butão tudo, cara Eu tô tentando botar a orbe nos meus aliados com um disparo. Nossa, tem umas pelotas massas lá. Eu tô errando os botão tudo. Falou, coleguinha! Aquele abraço! Agora eu não sei voltar. Não deu muito certo, não. Eu tô errando os botão tudo, cara. Eu tô tentando botar a orbe toda hora com dano. Eu vou clicar no meu aliado. Braço direito cura. Braço esquerdo dá dano. Eu tenho que lembrar disso. Eu tô acertando dano nela, tá? Olha lá! Eu quase mato ela toda hora. Ai! Pretende jogar no PC hoje? Não sei. Da adversidade surge a oportunidade de mudança. Ah, bicho, eu vou ter que trocar. Meu time não tá fazendo nada mais. Pararam. Deixa eu pegar um... Deixa eu pegar um... Abrebre. Eu vou provar o meu valor. Certo. Soldado 76 se apresentando para o serviço. Abre o fogo! Abre os heróis! Porquinhos! Abate tudo. Vai! Não se ao menos treina. 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 Fiquem atrás de mim. Abra um fogo! Pega o rosto! Próximo! 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 Solvinho em folha! Caraca, velho! É muito difícil jogar no controle, brother! Cê tá de sacanagem! Tô passando mal aqui! Nossa, meus dedos chegam lá doendo! Caraca, velho! Caraca, velho! Tá achando que tá imortal o soldado, né? Tô, 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 tô dando! Tiveram, cara! Não! Vim! Não! Vim pra ver! Não! ей! ! Olha a vitória aí, o pai jogou demais, moleque, tô ficando louco, cara, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil, e aí, Shaoran, tô batatando, cara, no PS4, cara, é muito difícil, real, é muito difícil, caraca, ó, nós ali, bombentes, 45% de participação de sabates, rapaz, respeito minha história de Brigitte, jogo de Brigitte até com o controle de cabeça pra baixo, rapaz.